Música Olá, este é o Panorama IPEA. A elaboração de uma agenda para melhorar a qualidade de vida nas cidades é um grande desafio para governos de todo o mundo. E no Brasil ocorre um processo intenso de busca de soluções urgentes para problemas que afetam milhões de brasileiros. Mais de 160 milhões de brasileiros vivem hoje nas cidades. Esses territórios possibilitam pensar o desenvolvimento nacional, além do acesso à urbanidade básica necessária para uma vida com qualidade, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e o acesso à moradia adequada. A demanda habitacional brasileira é de quase 8 milhões de unidades e está concentrada na faixa de 3 a 10 salários mínimos. Já o déficit habitacional é de cerca de 5 milhões de moradias concentradas nas faixas de renda abaixo de 3 salários. Nos últimos 20 anos, o Brasil construiu leis e normas suficientes para implementar uma efetiva reforma urbana. Desta forma, buscando debater e projetar respostas para os desafios à urbanização no mundo, será realizada em 2016 a Hábita 3, a terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável. E o governo brasileiro se planejou por meio de consultas públicas, realização de seminários e formação de grupos de trabalho para apresentar o relatório Hábita 3. Esse documento é representativo de diversas opiniões e contribuições à sociedade civil, organizações e poder público expressas por mais de 2.500 pessoas que participaram do processo. E para conversar sobre o processo de construção do relatório brasileiro para a Conferência Hábita 3, recebemos o coordenador de estudos setoriais urbanos do IPEA, Ernesto Pereira Galindo, e o secretário executivo do Conselho das Cidades, Cláudio José Trinchão dos Santos. Cláudio, bem-vindo. Bem-vindo, Ernesto. Bom, Ernesto, queria começar por você. O IPEA é o relator oficial do relatório brasileiro para a Conferência Hábita 3, que vai ser em outubro deste ano, lá em Quito, no Equador. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi o processo de construção desse relatório e também quais devem ser os principais pontos abordados na conferência lá em Quito. Perfeito. Bom, na verdade, começou a discussão dentro do próprio Conselho das Cidades. Em 2014 foi definido um grupo interministerial para tratar do tema e, posteriormente, o IPEA foi convidado para poder fazer a relatoria nesse relatório brasileiro para o Hábita. A construção se deu, então, dentro desse grupo, uma discussão junto com esse grupo, em espaços em que foram abertos também para a sociedade civil participar, a plataforma Participa BR foi utilizada. Houve uma série de discussões, envolvimento de técnicos especialistas, como bem informado, mais de 2.500 pessoas se envolveram nesse processo. Uma construção muito interessante, muito rica, e que teve que seguir os parâmetros, na verdade, definidos pela ONU. Então, os temas que foram colocados no relatório, os seis grandes temas, assim como mais de 30 sub-temas que foram colocados no relatório, foram todos definidos pela ONU, porque existe uma diferença muito grande de temas urbanos dentro dos diversos países. Então, teria que ter uma certa... alguns temas mais incomuns que deveriam ser tratados. E isso falando mais da questão da construção. Sobre os temas que vão ser abordados no Hábita, tem um rol enorme de temas. Tem temas mais recentes, como a discussão sobre resiliência, reforçando a questão da participação social na construção da questão urbana. Tem temas que já vêm desde o primeiro Hábita, como habitação, saneamento, infraestrutura. Tem temas que são mais caros para o Brasil, como a própria questão da segurança urbana. Tem temas que são mais importantes para outros países, como a questão dos refugiados e das migrações. Ou seja, há um conjunto enorme de temas em que a intenção é que, na conferência, o Brasil e os diversos países apresentem os principais pontos que avançaram e que pensam para os próximos 20 anos. Perfeito. Agora, Cláudio, como que vem sendo a preparação do governo brasileiro para a participação na conferência em Quito? O Brasil vem participando das reuniões preparatórias, que já aconteceu em Nova Iorque e Nairobi no ano passado, como também tem previsão de participar agora em breve em uma próxima reunião. Essa construção tem sido feita junto com a sociedade. Inicialmente com seminários, com a participação, acolhendo posições através do participa.br, isso aqui eu já acabo de falar, e também recentemente fizemos um seminário internacional para debater e aprofundar o tema. Essa construção tem sido feita em conjunto com a sociedade e capitaneada pelo Conselho das Cidades. O Conselho das Cidades tem uma composição bem heterogênea, composto por segmentos da sociedade, nós estamos falando aí de entidades, movimentos sociais, segmento acadêmico, enfim. Toda a sociedade está lá representada. Eles participaram da discussão e da condução desse processo com o apoio inestimável do IPEA na condução da relatoria. E justamente essa é a nossa visão. Nós queremos um relatório, que já foi produzido, já foi publicado, que traga as diversas percepções dos diversos ângulos da sociedade. Essa é a construção conjunta que nós estamos fazendo e que levará nossa posição para a próxima reunião do habitat. Certo. Ernesto, o Brasil nos últimos 40, 45 anos passou de um país majoritariamente rural para um dos maiores países urbanos no planeta. Quais que são os desafios que se impuseram ao Brasil por conta dessa transformação? Bom, na verdade, a questão da urbanização e de um processo mais acelerado que chamam de metropolização, inclusive essa concentração nos grandes centros urbanos, ela já vem acontecendo há algum tempo no Brasil. De fato, já passamos, faz alguns anos, viramos, somos muito mais urbanos do que rurais. E, inicialmente, isso sempre foi pensado como uma coisa boa. A questão da urbanidade, toda a questão da infraestrutura, do acesso, do acesso aos direitos, do acesso aos serviços que a cidade proporciona. Só que o problema é que, à medida que isso vai acontecendo, deseconomias também acontecem. As que a gente chama de deseconomia de aglomeração. Então, na verdade, você tem uma concentração tão grande que você começa a utilizar muitos recursos naturais, você começa a ter um nível de poluição mais alto, você começa a ter problemas da capacidade dos transportes, da mobilidade. Ou seja, uma coisa que seria necessariamente boa começa a gerar uma série de problemas e que têm que ser geridos pela questão urbana. O importante é que o avanço em direção às cidades não se torne uma coisa ruim. Ou seja, não se perca a qualidade de vida à medida que isso aconteça. Então, isso gera desafios enormes para os governos de como pensar a questão da rede de cidades, de como pensar o desenvolvimento desses grandes centros, se é possível você desenvolver a partir de outras localidades, ou se você tem mesmo que concentrar apenas nas grandes regiões metropolitanas. Então, esse processo da metropolização, ele é tão forte no Brasil que o relatório nosso, brasileiro especificamente, ele foi muito pautado por essa questão transversalmente ao longo de todos os temas. Ok. Agora, Cláudio, como a gente viu no gráfico, o problema do déficit de habitação, falta de moradia, claro, ainda vem afetando muito mais a parcela mais pobre da população. A gente vê ali especialmente a parcela que tem a renda menor que três salários mínimos. Programas como o Minha Casa Minha Vida vem ajudando a minimizar esse tipo de problema. Queria que você comentasse, não só sobre o Minha Casa Minha Vida, mas outros projetos, outros programas, o governo que vem buscando melhorar a qualidade de vida nas cidades, com soluções para moradia, saneamento, etc. Não tenho dúvida que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa exitoso. Os números que foram colocados no gráfico tem muito a ser feito. Tem muito a ser feito. Mas parte da premissa é que nós temos que focar, principalmente nas classes mais baixas, de um a três salários mínimos, e no segundo plano, de um a dez salários mínimos. Nós também atuamos em outros setores. Na área de saneamento, nós temos o PlanSabe, que é um programa, um planejamento que foi feito de 20 anos, que é uma expectativa de aplicação de 508 bilhões, 508 bilhões nos próximos 20 anos. O foco é universalizar o acesso à água limpa e também ao saneamento. O desafio é muito grande, mas a intenção é trabalhar com tratamento de água, a questão dos esgotos, resíduos sólidos, enfim. O universo é muito grande. Uma outra área seria a mobilidade. Nós temos trabalhado focados na concentração de esforços para viabilizar BRT, VLTs, ou seja, alternativas de transportes, especialmente modais, não só na questão de integração física, mas também tarifária nas cidades. Isso é muito importante. E a lei de mobilidade urbana prevê também uma nova política de atuação, ou seja, um controle social, a questão da tarifa de uma forma muito aberta, transparente, para a visualização da população. Enfim, existem também programas visando o futuro nessas áreas. Perfeito. Agora, Ernesto, a ideia é que o debate sempre leve a um marco legal, a leis, a normas que garantam ao cidadão esse direito sobre a cidade, sobre melhorias no espaço onde ele habita. Hoje, quais seriam esses marcos legais que você poderia citar como de destaque no Brasil? Por exemplo, o Estatuto das Cidades poderia ser um deles? Sim. Na verdade, a gente tem que começar falando da própria Constituição, o que chamamos da Constituição cidadã, ainda que não tenha sido inserido todas as questões urbanas que a sociedade desejava na Constituição de 88, houve vários avanços na Constituição. Então, ela, digamos, ela em si já é um marco muito importante para a questão urbana no Brasil. A partir daí, 88, você tem em 2001 a questão do Estatuto da Cidade, nesse ínter, aconteceu a Hábita 2, em 1996, em Istambul, e isso também permeou um pouco a discussão dentro do Brasil. O Estatuto da Cidade é um grande marco da questão urbana no Brasil, e a partir daí surgiram uma série de outros marcos legais, ou setoriais, ou de discussões de arranjos federativos. Então, surge toda a discussão sobre os resíduos sólidos, sobre saneamento básico, lei da mobilidade urbana, de diretriz da política, mobilidade urbana. Você tem a questão da lei dos consórcios públicos, o próprio Estatuto da Metrópole mais recente que foi lançado. Ou seja, você criou um arcabouço legal, muito importante, tanto do ponto de vista da questão urbana de uma forma geral, como das questões setoriais também. Então, nós podemos dizer que no Brasil, se a gente tem problemas para a implementação de políticas, eles não são problemas de cunho legal, de falta de arcabouço legal. Ora, Cláudio, o Ernesto mencionou a última conferência em Istambul, há 20 anos. De lá para cá, o que a gente pode mencionar de avanços, de progresso ocorrido no Brasil, em termos dessa questão urbana? Após 1996, quando aconteceu o evento em Istambul, houve, digamos assim, um despertar para esse segmento. Nós já tínhamos alguns preceitos contidos na Constituição de 88, mas em seguida, em 2001, nós tivemos o Estatuto da Cidade, já foi citado aqui. Em 2003, foi criado o Ministério das Cidades. Exato. Em 2004, o Conselho das Cidades. Ou seja, começou a se construir uma política de desenvolvimento urbano. Muito já foi feito, mas muito tem que ser feito. Então, essa agenda, criada em 1996, de 20 anos, ela traz como resultado a estruturação da política urbana do nosso país. Eu acho que agora em Quito teremos uma nova agenda, será discutido novos parâmetros, novos desafios, mas Istambul foi fundamental, diria um divisor de águas, porque trouxe um alerta para a necessidade de investimento e percepção da realidade da nossa cidade. Perfeito. Muito bem. Bom, no próximo bloco, nós vamos saber como está a preparação e qual a expectativa do governo brasileiro para implementar as políticas que sairão da Conferência Hábita 3. Fique com a gente. O Panorama IPES está de volta. Confira na matéria a opinião de especialistas sobre quais temas devem ser prioridade para a construção de uma nova agenda urbana para o planeta. Qual a cidade ideal? Quais os serviços devem ser oferecidos para que as pessoas tenham acesso à moradia com qualidade? A cada 20 anos, a Conferência Hábita discute essas questões e em 2016, o debate será para definir a nova agenda urbana do planeta. Urbanistas acreditam que as cidades devem atender às necessidades de cada grupo de indivíduos e não seguir um modelo pré-estabelecido. Há uma visão um pouco idealizada de cidade quando se fala em modelos ideais. Eu diria até que o ideal seria não ter modelos. E não há que se falar em modelo ideal porque a gente vai incorrer no risco que sempre foi uma tradição perversa, que foi o de importar modelos como se existissem modelos ideais que pudessem ser copiados e implantados de uma maneira acrítica, independentemente do lugar. Mas isso não implica também que a gente não lute, não elabore, não construa princípios norteadores fundamentais. Um deles, eu diria, e eu insisto nesse conceito, é o direito à cidade. Eu penso que é a pauta que nós devemos tomar como desafio para a elaboração e a implementação das políticas urbanas, regionais, territoriais, habitacionais, de mobilidade, de saneamento, etc. As políticas urbanas hoje, elas precisam se voltar, não é só hoje, mas elas precisam se voltar para o indivíduo. Quando você faz a cidade, a cidade é das pessoas, a cidade é para as pessoas. Então sempre o projeto tem que tentar atender ao momento que as pessoas vivam e vivam bem e elas consigam ter todos os serviços à sua disposição bem atendidos. Então, hoje em dia, se você quer trabalhar um bom serviço para as pessoas, você tem que trabalhar um serviço que atenda essas pessoas de maneira saudável. Então, como é o deslocamento, a moradia, o transporte, que seja adequado. Bom, Cláudio, a ideia é que todo esse processo participativo que levou ao relatório brasileiro, que vai continuar durante a conferência lá em Quito, em outubro, nos proporcione uma nova agenda urbana para a sua implementação. O que você espera que essa agenda contenha? Quais devem ser os principais pontos? Essa reunião em Quito, essa conferência, será uma grande oportunidade para debater as experiências exitosas ou não dos últimos 20 anos. As experiências dos demais países. O foco será, certamente, o direito à cidade. Ou que deve-se discutir o que a cidade deve oferecer para a sua população. Não o que a população tem que fazer para a cidade, mas sim o que serviços a cidade pode oferecer. E de forma tão, digamos assim, democrática, para que todos tenham acesso. Independente de condição social, se é homem, mulher, credo. Enfim, todos os serviços, desde segurança, acesso à mobilidade, à moradia, tudo isso tem que ser disponibilizado para toda a população. Esse é o cerne da discussão. É o direito à cidade. Perfeito. Passo a bola para você, então, Ernesto. Esse é um conceito bastante utilizado. Queria que você explicasse o que é, de fato, o direito à cidade e como chegar lá. Como que o Brasil e outros países podem conquistar esse direito? Bom, de fato, pegando o gancho do trinchão, o nosso arcabouço legal trata muito do direito à cidade, o próprio estado da cidade, como uma certa listagem de direitos relacionados ao acesso a serviços, a certas condições básicas de vida. Mas, originalmente, ele termina tratando de algo que vai um pouco além disso, que é a questão do próprio convívio, a própria utilização, o próprio sentido de pertencimento, o construir a cidade. Esse é um conceito mais lefebiano, que nós usamos muito e tal. E ele se rebate com alguns pontos que colocamos no próprio relatório, nas discussões da ONU, que é a questão da identidade cultural, a questão da participação social e a questão do respeito aos grupos minoritários dentro da cidade. Ou seja, a cidade, como o trinchão bem colocou, é de todos, para ser construída por todos. Então, você tem tanto que ter acesso à infraestrutura urbana, a serviços básicos, como você também tem que ter o direito de construir, de participar, de viver a sua cidade. Nesse sentido, ainda que a parte de infraestrutura urbana tenha um gasto muito maior, mas, ao meu ver, isso é até menos complexo do que, de fato, você dar esse direito a que todos usufruam da cidade, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da sua visão de mundo. Então, isso eu acho que é mais complexo, o que tem a ver com a discussão dos próprios direitos humanos, direitos dos cidadãos. Certo. Como a gente falou no primeiro bloco, Cláudio, a conferência ocorre de 20 em 20 anos. Ou seja, espere-se que ela consiga pautar políticas públicas nessa área urbana pelos próximos 20 anos. Para o governo brasileiro, o que se espera dessa conferência? Quais que devem ser as principais questões incluídas para os próximos 20 anos? Certamente, será definida uma nova agenda urbana nos próximos 20 anos. O que foi discutido lá, em Quito, traz reflexo aqui dentro, em todos os níveis, seja federal, estadual, municipal. Então, o que nós temos que discutir, o cerro da discussão, o que já foi dito aqui, é o direito à cidade. Nós temos que pensar em cidades mais participativas e inclusivas. O Ernesto foi muito claro, foi muito interessante a colocação dele, a cidade, ela deve estar à disposição de todos. não somente em infraestrutura, mas em serviços, em qualidade de vida, de oportunidades, seja na área cultural, na área de, sei lá, de todas as áreas. Então, a nova agenda deve estar pautada em cidades que permitam uma inclusão social, participativa, de todos os participantes da sua sociedade. O Cláudio mencionou a questão importante, Ernesto, que é de que todos os níveis de governo têm de se envolver, o federal, o estadual e o municipal. Em geral, o nível municipal é aquele que tem mais contato com a população, com o cidadão. Agora, como melhorar a questão da gestão municipal em assuntos relacionados à cidade? O relatório brasileiro, ele menciona muito também isso, nessa questão da necessidade de melhoria da gestão. Bom, primeiro a gente precisa deixar claro que existe uma série de competências definidas pela própria Constituição quanto a cada um dos entes sobre a questão urbana. Então, de uma forma geral, evidentemente tem questões mais específicas, de uma forma geral, a União trata mais da definição de diretrizes, e a questão urbana é mais vinculada ao município em si, e o Estado meio que fica um pouco intermediando essa relação. Mas o que acontece é que você tem um problema para além da gestão municipal em si. A gestão municipal já é um grande desafio. Os municípios brasileiros, as cidades brasileiras, elas não são iguais. Então, elas têm níveis de demanda, de necessidades, de vulnerabilidade diferentes umas das outras. É muito complicado você pensar, como o Beni comentou aqui na apresentação, você pensar um plano igual para todas elas. E aí, o que acontece? Você tem um problema da gestão fiscal do município, que já há muito tempo os municípios têm problemas fiscais muito grandes. A Constituição definiu uma série de responsabilidades para os municípios, com a certa luta começou a aumentar um certo padrão de recursos para esses municípios, que às vezes sofrem um pouco de problema. Mas, na verdade, a capacidade dos municípios de gerir a sua municipalidade, o seu território, é sempre muito difícil. E um desafio maior ainda colocado é quando você envolve uma série de municípios num arranjo, numa aglomeração, numa região metropolitana. Ou seja, se a gente já tem dificuldade de cuidar do seu próprio município, imagino que é você pensar, gerir esse território, que, na prática, é um espaço de convívio conjunto de vários municípios. Então, a discussão sobre a governança, e muito sobre o que se fala de governança metropolitana, que está muito na agenda da discussão, é exatamente pensar como esse território, unindo vários entes federados, unindo a participação social, unindo os arcabouços legais que nós temos, os instrumentos federativos que nós temos, como é que você pode gerir esse espaço? É um desafio enorme. Nós não temos uma tradição muito grande de trabalhar nessa forma federativa. Exato. E, na sua opinião, Claudio, quais que devem ser os principais desafios ou obstáculos para se chegar a uma agenda mundial para as cidades? A diversidade. Estaremos presentes lá, discutindo situações bem diferentes entre os países. Mas, dessa diferença, dessa diversidade, tiraremos certamente lições. Como eu falei aqui, poderemos presenciar exemplos, situações exitosas ou não. E trazer uma fórmula, digamos assim, uma receita de bolo, isso não existe. Nós teremos que aprender, verificar o que existe de exitoso lá fora, adequar a nossa realidade e as especificidades, principalmente as cidades, porque as nossas cidades são bem distintas. Nós não podemos achar que uma solução para uma cidade de 4 mil habitantes é exatamente a mesma para São Paulo. Perfeito. Então, nós temos que absorver o ensinamento, as discussões, definir uma agenda que servirá de parâmetro, de guia, e fazermos as adequações necessárias em função da especificidade de cada cidade. Logicamente, o governo federal deverá capitanear esse processo, dando orientações, adequando, ou publicando normas para poder ajustar, mas existem as especificidades. Foi bem dito aqui, reforçado pelo Ernesto, nós vivemos em um país extremamente heterogêneo, com realidades bem distintas. É um desafio enorme, não é fácil. A necessidade da cidade de São Paulo necessariamente de mobilidade é absolutamente diferente de uma cidade pequena. Então, adequar essa realidade não é fácil. Mas eu acho que é uma oportunidade, nós temos que ver como uma oportunidade, e a abertura, sim, de um grande desafio. O que iremos fazer, como iremos fazer, e como iremos financiar essas políticas urbanas. O importante é que existe hoje já o lastro, que é a política urbana, seja através do arcabouço jurídico, já publicado, o Estado da Cidade, a Metrópole. Existe hoje um ministério que trabalha especificamente com as cidades, com o Ministério da Cidade. Quer dizer, nós avançamos muito em relação ao 96. Certamente, teremos muitos desafios, mas eu acho que nós teremos agora mais um norte. Netas a cumprir. E na sua opinião, Ernesto, a ideia é que se saia da conferência em outubro com ideias, com diretrizes para se atingir o direito à cidade em cada país. Na sua opinião, esse futuro está próximo ou ainda são muitos os desafios para se obter de fato o direito à cidade? Bom, é importante a gente não criar uma expectativa, digamos que seja passiva, de grande frustração. O que acontece é que, em geral, a gente teve durante muito tempo, não só no Brasil, em vários países do mundo, um pensamento de que o planejamento era uma peça, na verdade, era um documento, era um plano. O que a gente tem que ter sempre em mente é que, seja o planejamento, a discussão do desenvolvimento urbano, seja o que for, na verdade, isso é mais um processo do que um produto em si. Então, é uma construção contínua, não adianta nós alcançarmos determinado ponto e acharmos que está bom, porque retrocessos sempre podem ocorrer. Exato. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. O arcabouço legal, os marcos legais que nós temos, tem uma inércia que ele é mais difícil de você retroceder, ainda que de vez em quando aconteça um retrocesso. Mas a prática é muito complicada, ela é mais passiva dessas alterações. Então, a questão da participação social, é essencial que se mantenha, se garante essa participação social e é essencial que o processo sempre continue para que a gente alcance direitos. Passa pela conscientização da população, pela garantia dos direitos e o Estado, nesse sentido, tem um papel muito importante de garantir que essas coisas aconteçam. Muito bem. Quero agradecer, então, ao Ernesto, ao Cláudio, pela participação. Eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. Panorama IPF fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri